Para tudo que você estiver fazendo e presta atenção porque esse vídeo vai fazer você pirar. Hoje eu trago 7 perfumes femininos do Boticário com verdadeiro cheiro de rica. Sou rica! Eu vou começar pelo perfume mais jovial, mais moderninho, mais cheiro de princesinha milionária. É cheiro super jovem, despojado, alegre, divertido e que tem sim esse lance de cheiro de rica, tá bom? Na sexta colocação eu trago um perfume chique, luxuoso, requintado demais, que é o Elize Nuita. Vai trazer uma mescla, um mix de frutas vermelhas bem interessante, só que tem o patchouli, ele tem um acorde de macarom que deixa ele quase beirando as raias de um perfume feminino gourmand e vai ter também aí uma secagem mais levemente adocicada, floral, amadeirada. É um perfume bem intenso, muito chique. Quinta colocação, o perfume que a minha esposa está utilizando hoje, inclusive, tá? Glamour Miríade do Boticário. Ah, gente, esse perfume é muito sexy, ele não é só cheiro de rica, ele tem uma sensualidade impressionante. Algumas especiarias mais quentes, eu sinto aqui um lance de cravo e canela presente aqui na fragrância, com outras especiarias, mas o cheiro acaba sendo bem próximo daquilo que a gente tinha no Miríade antigo, só que hoje em dia com uma performance um pouco menor. Na quarta colocação, o perfume mais luminoso, mais radiante da lista de hoje, que é o Linda do Boticário. Esse perfume traz um floral branco que faz a mulher brilhar realmente por onde passa, tá? Ele fixa muito bem, ele exala bastante, vai trazer uma junção de jasmin com gardênia, com frésia. Quarta colocação é dele. Terceira posição, medalha de bronze, fica para um dos perfumes mais interessantes lançados nos últimos anos pelo Boticário, tá? É o Crazy Choices. Nossa, esse perfume é viciante. É um tesão de fragrância, gente. Essa combinação de patchouli, de mel, baunilha, tonka que ele tem, realmente deixa ele incrível, unindo muito bem esses lances adocicados do perfume com o patchouli, que lembra muito as fragrâncias da linha Mugler. Tanto os femininos, né? O Angel feminino, quanto os perfumes masculinos da linha Iman também. Segunda posição, medalha de prata para um perfume que tem cheiro de rica e tem apresentação de perfume importado também, tá? De tão glamuroso que ele é, que é esse aqui, o perfume Lily Absolue do Boticário. Vai trazer esse lado floral branco também, tem jasmin, tem flor de laranjeira, tem uma base um pouco mais adocicada, mais abaunilhada, mas ele realmente faz jus ao nome, né? Absolue. Ele é um perfume absoluto entre os perfumes femininos do Boticário e até mesmo dentro da perfumaria nacional. E na primeira posição, medalha de ouro, qual perfume eu vou trazer, hein? Será que eu vou surpreender? Será que você já sabia? Já esperava? Não esperava? Depois deixa nos comentários aqui se a primeira posição deixou você surpreso ou surpresa, tá bom? Mas fica com esse perfume aqui, o Acordes Harmonia do Boticário. Olha, a sensação de riqueza, de luxo, de limpeza total que essa fragrância traz, nesse floral mais atalcadinho, é surpreendente. Agrada quem utiliza, agrada as pessoas à sua volta, é um perfume que é bem barato, tá? Tem um preço super acessível, unido a esse lance super sofisticado, elegante, luxuoso realmente, e com esse lance do cheiro de rica, que pra mim fica na primeira colocação, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então comentem bastante, mas deixa muito like, invade esse vídeo aqui com muito like, compartilha com geral, assim esse vídeo vai ter um alcance ainda maior. Tchau, tchau.